Que conversa mais imoral, que chamego é ele? Imoral é você que tá vendendo aquele gato. E eu não tenho culpa da sua mulher, só gostar de bicho. Só gostar de bicho não, que ela casou comigo. Cadê o dinheiro do gato? Mas não é o meu adiantamento de salário? Mas pode ser o adiantamento do seu inteiro. Já que você tá pedindo cacete de cação toda. E se você não tiver salva-cidade dos cangaceiros, eu botava você pra fora da padaria. Não tava coisa nenhuma que eu já estou fora dela. Um sujeito como eu não trabalha com uma mulher que compra gato. Ladrão, ladrão. Ladrão é você, presidente da Irmandade. Teria paciência de uma cama tremendo de febre. E nem um copo d'água me mandaram. Seu ingrato, eu que nunca o despedi. Apesar de todas as suas trapaças. Nunca me despediu porque eu trabalhava barato e bom. E faço favor de não me irritar. Não. Eu dou um tiro na cabeça de Chico. A minha não. Será de sua mãe que pelo menos já sou você. Nós somos näin because of chocolate. Más queora o despediu. Eu tô incidental contola. Más queira o despedido. Más queira a sua mãe que pelo menos já sou você. Más queira a sua mãe que investigating. Más queira a sua mãe que pelo menos já ou você. É muito mais feliz.